Se você gosta de filmes de Natal, eu hoje tenho duas dicas que vale a pena conferir. Oi, eu sou a Maria, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar dois filmes de Natal leves e gostosos que você vai adorar assistir. Natal fora de casa A primeira dica para quem gosta de filmes cheios de romance que celebram o Natal. Natal fora de casa é uma produção da Hallmark Channel conhecida por suas histórias leves que as pessoas amam assistir. O filme conta a história de Jessica Mills, uma das mais famosas atrizes do momento que viaja para a Homestead, no Iowa, para gravar um filme natalino. Na cidade, a população é simplesmente obcecada pelo Natal. Enquanto tenta se enturmar durante as filmagens de seu projeto, ela acaba conhecendo Matt. Ele é dono de uma pousada local e pai solteiro e os dois se apaixonam e vivem um romance. Ao sentir o gostinho da vida de uma pequena cidade, conhecendo como as pessoas podem viver de um jeito simples e feliz, ela descobre o amor e o verdadeiro significado do Natal. Natal fora de casa é um romance leve e gostoso com a atmosfera de Natal e já está disponível, dublado e legendado em português no Amazon Prime Video e você pode assistir hoje mesmo. David e os Duendes de Natal A segunda dica para quem gosta de filmes no clima de fantasia, com direito a Papai Noel e Duendes. David e os Duendes de Natal é uma produção original Netflix polonesa. No filme, vemos que o Natal está se aproximando, mas não é uma época feliz para David. Depois de se mudar para uma cidade grande, seus pais ficam atolados no trabalho e esquecem o significado do Natal. Ele então decide mudar isso. Acaba conhecendo Albert, um elfo, que escapou da terra do Papai Noel para descobrir o que é o Natal e de onde vêm seus poderes mágicos. Albert acredita que tudo vem do amor das pessoas e da gratidão pelos presentes. Mas, depois de conhecer David, ele está pronto para fazer qualquer coisa por ele, pois David ainda acredita na magia do Natal. David também tem um amor sincero por Albert. Juntos, eles embarcam em uma viagem para as montanhas Tátra, onde seus avós vivem em uma jornada cheia de aventuras. Eles são seguidos pelos pais de David e até pelo Papai Noel, que não entende completamente o mundo moderno. O filme é um lindo conto cheio de fantasia para quem ama esse espírito natalino. David e os Duendes de Natal chega a Netflix em português em 6 de dezembro e é uma boa pedida para assistir. É fã de filmes de Natal? Vai colocar esses dois na sua lista? Escreve aqui nos comentários. Para conhecer todos os novos filmes de Natal da Netflix em 2021, é só clicar no card aqui em cima. Aproveita também para compartilhar com os amigos. Gostou do vídeo? Quer descobrir mais? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais novidades.